Fala galera, beleza? Começando esse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês essa granelera que tá chegando aqui pra gente de três eixos da Noma, tá? Uma granelera, grade alta ela vai lonada tá? E ela tá muito nova é 2019 vou mostrar mais em detalhes pra vocês mostrar aqui por baixo a lateral dela ela tem caixa de ferramentas, tá? mostrar o chassi que não tem nenhuma solda, não tem empeno tá? essa carreta ela tem 12,40 de comprimento tá? 12 metros e 40 e tá muito nova não tem nenhum detalhe a ser comentado é pegar e rodar mesmo ela é 2019 não tem nenhum detalhe tem um reservatório de água e caixa de ferramentas também bem grande, bem espaçoso e é isso aí galera quem quiser mais informação já chama a gente no whatsapp aí vamos conversar e aí e aí